Eu acho que a matéria como um todo foi muito impactante para mim como pessoa. Quando eu me inscrevi para o mestrado, eu vi que nós teríamos ali um tanto quanto de acesso à matéria de tecnologia, mas eu confesso que eu não conseguia fazer um link de onde é que a tecnologia entrava na administração e por que isso era tão importante a ponto de estar no tema do mestrado, né? E aí, já nas primeiras aulas, eu vi que realmente eu tinha muito o que aprender com vocês e foi tão impactante para mim como pessoa que acabou mudando o meu tema de pesquisa do mestrado e hoje eu vou falar, não é diretamente sobre tecnologia, eu estou orientando o professor Francis, que é da linha 1, que não é nada positivo. Você está no lado negro na força. Eu estou. Mas a gente não pode fugir e deixar de falar da tecnologia. Eu tive três autores e três artigos que eu vou tomar para mim, na verdade, que eu já tomo para mim, que eu estou em processo também de escrever um artigo para esse beu junto com a professora Giovanna e que eu já usei eles lá dentro, que é o Levi, o Postman e o Bjerg. Eu acho que pelas nossas discursões mais calorosas na sala, o senhor já entendeu que eles estão muito mais próximos de mim do que qualquer outro. Mas eu tenho apreço por todos os nossos estudos, professor, por todos. Eu acho que se eu não tivesse estudado todos os outros anteriormente, eu não ia ter um vazamento teórico suficiente para chegar, por exemplo, num Postman ou num FUN e entender que eles estão falando ali de segregação social a partir da tecnologia. Ou quando eu chegasse no Bjerg, eu não entendesse o lado dele de querer trazer mais o social para dentro das decisões tecnológicas. Então, eu acho que todos os autores... O enredo foi muito bem escolhido porque um sem o outro não existiria. Por exemplo, quando a gente começou lá pelo Vraz e pelo Ducec, eles trouxeram para mim os conceitos básicos, porque eu, como qualquer outra pessoa leiga, achava que tecnologia era um celular, era um computador, que ela estava totalmente ao nosso favor, que elas vieram somente para ajudar o homem. Elas vieram ajudar o homem? Vieram, mas trouxeram consequências junto com ela. Então, quando eu falo de Vraz e falo de Ducec, eu estou falando das formas de conceituar essa tecnologia, de entender quais as funções dela, de entender os artefatos que compõem, como esses artefatos modificam a sociedade. Foi bom, então, dar um passeio ali pelo Indutivos, do Bacon, que foi muito pontuado dentro dos dois primeiros artigos, do empirismo lógico. O método refutacionista, que me deu uma ideia melhor do que é a ciência hoje, que ela precisa ser refutável, se ela não for refutável, ela não é ciência. Ela é uma pedra sólida, consolidada, e a gente sabe que conhecimento não se constrói assim. Mas, como eu disse, eu tenho meus queridinhos, né? Então, eu abracei de uma forma magnífica o Levi na Cibercultura, porque o meu artigo que está sendo desenvolvido, ele é um artigo que está estudando a nova formação da educação a partir do Covid-19. Então, a gente está falando aqui, eu estou falando basicamente de Cibercultura. Você está falando de um objeto de estudo agora, né? Sim. Eu usei muito ele, muitos conceitos apresentados para ele. Eu estou brincando até, claro, você está usando ele como teoria, mas, por exemplo, você está falando de educação no Covid, quer dizer, você está falando o que nós estamos fazendo nessa disciplina, é um improviso nessa direção, né? Isso. Não, na verdade, não é um improviso, professor. Foi um super direcionamento, porque quando ele fala que a Cibercultura, ele nasce dentro desses ciberespaços. E é o que a gente vai viver daqui para frente. A gente está dando os passos irreversíveis rumo à tecnologia, rumo ao ambiente virtuais, rumo a ciberespaços e a cibercultura mais massiva. Então, enquanto eu estava lendo o Levi, eu ficava fazendo o tempo todo esse paralelo com o que a gente está vivendo agora hoje. Imagina, daqui a um tempo, esse tipo de avaliação... Então, volta ao novo nos teus queridinhos, é o Levi? Levi, Postman e o Bijeque. Ah, então, quando você vai falar do Levi e Postman, o Levi é o otimista. O Postman, não dá para a gente dizer que ele é o cara exatamente otimista, né? Como é que você conseguiu esses dois? Não, na verdade, eu tomo eles dois justamente pelo embate, porque um é otimista e o outro ele fala da segregação, que foi por isso que os dois estão juntos dentro do meu artigo. Um mostrando a visão otimista e o outro dizendo, olha, a tecnologia pode ser utilizada, mas tem uma galera fora ali. Então, quando eu falo lá do Postman, eu estou falando da segregação social em termos de acesso, de como a tecnologia se apresenta para a gente desde o início. Eu estou um pouco curioso, porque eu sei que vocês têm os grupos de estudo de vocês e vários de vocês chegaram com o Postman, falando do Postman com segregação social. E eu confesso que, embora, de fato, exista uma preocupação dele também com o fato de que determinadas tecnologias criam determinados ganhadores e determinados perdedores, eu nunca nem vi ele escrever, nem ele falar explicitamente em segregação social. É que ele não fala literalmente, mas dentro do artigo dele ele pontua seis questões, meio deslapso, que qual é o problema, para qual tecnologia é a solução, de que é esse problema e quem se beneficia. E quando a gente passa a analisar esses porquês, a gente consegue enxergar que alguns grupos estão levando vantagem em detrimento de outros. Nós começamos lá com o Negro Ponte e fizemos uma trajetória longa para sair desde alguém que era um determinista tecnológico até chegar aqui nas teorias mais radicais da construção social da tecnologia, né? Você podia contar para a gente um pouquinho sobre esse caminho que a gente fez aí e como é que você viu ele ao longo da disciplina, a tua leitura, como é que você foi vendo isso acontecer? Falando sobre a questão dessa, não digo evolução, mas talvez evolução do pensamento, mas dessa linha lógica, né? Que a gente estava falando da construção da disciplina, que eu achei bem interessante, até me fez pensar também que se um dia eu tiver que construir uma disciplina, como que eu vou fazer? Eu sou professor? Então eu achei bem interessante, porque começa lá com essa visão mais próxima da nossa realidade, porque a gente não tinha nenhum embasamento teórico para discutir os outros textos ainda, então a gente vai discutir o Negro Ponte, que tem a ver com o que a gente já estava acostumado, vamos dizer assim. Aí depois traz conhecimentos um pouquinho mais aprofundados ali sobre o que é um artefato, tal, 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 né? O que é... Daí a discussão entre tecnologia e ciência, o que é um cientista, o que é um engenheiro, a diferença, achei isso bem legal. Então foi construindo esse conhecimento. Aí depois a gente vai enxergar nos críticos, né? Porque primeiro a gente tem que saber o que é, para depois saber criticar. E aí a gente tem os críticos, o Poxima, é Benacoche que fala? Agora está mudo. É, acho que é Benacoche. É Benacoche? Tá, então, a Benacoche que vai estudar o impacto da tecnologia, né? O próprio, como eu falei, o próprio Poxima que vai estudar isso diretamente na questão das classes sociais, que eu achei isso bem legal. O que mais que eu achei legal? Ah, o Beaker que vai fazer a Scott, né? A teoria Scott, que vai trabalhar com a construção social. O que mais? Deixa eu tentar lembrar. E aí por último, acho que é o Latour, assim. Lembro também da questão da autonomia que traz o trigueiro, não é mesmo? A autonomia da tecnologia e tudo mais. Acho que nesse sentido, assim, que eu vejo a construção dessa disciplina fazendo, tipo, impactando positivamente, assim. Até comentei que a gente fez um grupo de estudos, né? Com o senhor. Porque a gente achou bastante interessante. Uma vez que nós estamos numa universidade tecnológica. Então a gente precisa discutir tecnologia. Não tem como a gente fugir disso. E a disciplina serviu pra que eu tivesse uma base disso. Já que a minha formação, ela não me propiciou a isso. Todos os textos, eles são enriquecedores e ao mesmo tempo, digamos, irritantes, né? Ou provocativos. Porque eles acabam te colocando em reflexão do teu contexto social, né? Coisas que você não para pra pensar no teu dia a dia. Automaticamente você vai vivendo, né? Vai fazendo as coisas acontecerem. Mas todos eles são provocativos. Essa questão da diferenciação de tecnologia e ciência. Que pra quem não tira o tempo pra estudar isso, realmente não... Eu acho que é pro leigo, vamos dizer assim, né? Tem um leigo ali, iniciando, mas a gente não vê isso. Você já associa tecnologia, ciência, tá? E é tudo a mesma coisa e acabou. E isso também me chamou a atenção. O que mais me chamou, tem vídeo do Jacques Elu, né? Foi bem na época quando a gente começou a debater a questão do determinismo tecnológico. Bom, pela minha história, é por ser da área das exatas, acho que, quem sabe, talvez um determinista radical, talvez como o professor comentou até com o Luciano, também via a tecnologia só a parte positiva, né? Olha o quanto que a humanidade avançou. A questão do primeiro texto, também do Negroponte, só trazer benefícios. Até então, nunca tinha parado pra pensar e refletir nisso. E daí, quando a gente chega num momento da vida onde toda a tecnologia, tudo que a gente tá fazendo, a gente para pra refletir e ver que isso também... A gente tá sendo influenciado por todas essas coisas do passado, daí acabou tendo um conflito interno, né? Até que ponto que eu, como cidadão, como que eu consigo ser o autor da minha própria história? Até quando que eu deixo de ser, né, influenciado pela tecnologia, né? Que tudo já está desenhado, né, pra fazer as coisas, né? Daí que vem o do Jackson Zé Lu. Bom, realmente, é a tecnologia, né? Todo o passo da tecnologia tem o seu preço. É a nossa felicidade, pra nossa felicidade, segundo ele, tem um preço pra atingir essas coisas, e a tecnologia tá nisso, né? Então, mas a gente, somos influenciados. Mas a nossa liberdade, isso que eu acho que foi o que me confortou, mas depois que foi no que ele fala no vídeo dele, nós vamos atingir a liberdade quando nós temos consciência que somos determinados. Então, por mais que no nosso caminho nós temos todos esses aspectos de tecnologia, tudo no dia a dia, é tudo que a gente faz, né? Tem um histórico, ou a tecnologia nos determinou, ou a sociedade que em algum momento, né, escolheu pra nós, né? Apesar de tudo, eu tenho consciência agora disso. Porque, assim, a gente tem uma visão de que tecnologia é sempre algo ligado ao computador, à internet, etc. E aí, quando a gente lê o texto dos artefatos, achei bem interessante, porque a gente começa a pensar a tecnologia de uma forma diferente. Você, como seno da área, gostou quando a gente disse que a nossa primeira tecnologia é linguagem? Sim, é, muito legal. E eu concordo, sim, que a linguagem é uma ferramenta imprescindível, né? Pra que a gente possa se comunicar, pra que a gente possa construir conhecimento. É bem imprescindível. Até me lembro que em uma das aulas, o professor falou sobre a questão das pessoas que são surdas, né? Como elas constroem o pensamento, que é muito mais complexo a gente pensar, e pediu pra gente pensar sem fala, né? Eu sou... A minha especialização é em semiótica, então a gente trabalha com a questão da imagem também. Então, é pensar sem a linguagem escrita, né? E pensando com uma linguagem... Porque as outras também são linguagens, né? Mas pensando com uma linguagem pictórica, bem difícil mesmo, né? Essa construção. Então, achei bem interessante, falando dos artefatos, de dizer que a linguagem é uma ferramenta, que outros artefatos, né? Tecnológicos que a gente não acreditava, não se pensava que era uma tecnologia. E a gente viu que sim, que são tecnologias. Inclusive, na minha dissertação, eu vou trabalhar com uma tecnologia, que é a tecnologia gerencialista, que é uma tecnologia invisível, como a gente viu em um dos textos, né? Que vai trabalhar, que é uma tecnologia de gestão. Então, foi bem bacana eu ver que, pra mim, antes dessa disciplina, eu não ia ver o gerencialismo como uma tecnologia. E a partir do momento em que eu comecei a estudar lá na disciplina do professor Leonardo, o gerencialismo, e fiz um aponte com o que a gente estudou, eu percebi que ela é uma tecnologia também. Então, por exemplo, você tinha falado que a gente ia usar isso na nossa dissertação, e eu vou usar bastante. E é silenciosa, né? Silenciosa naquilo que tem uma pessoa ali. Silenciosa e invisível, né? Ela passa imperceptível. Como imperceptível? Porque ela não é um objeto, né? Ela não é um artefato. Eu achei bem interessante, porque quando eu li o Postman, o Postman falava sobre gerencialismo também. Então, eu fiz já essa ponte. Eu achei bem importante, porque a visão que a maioria dos acadêmicos de administração tem da administração, da gestão gerencialista, ela é positiva, né? Porque ela propicia o lucro de uma forma estarecedora, né? Com suas ferramentas mesmo, que trabalham a psique do funcionário, do empregado, né? Então, eu achei muito interessante. Eu até separei algumas partes que o Postman fala sobre o que é a gestão gerencialista para dialogar. E aí, eu achei bem interessante. Por isso que eu te falei da dialética do Latour aqui, que ele traz isso, porque é para dialogar com a visão do Gulejá, que eu vou trazer lá, do Deleuze. Então, eu achei bem interessante poder fazer isso. Por isso, é bastante produtivo nesse sentido. Eu quero dizer para vocês da minha dissertação e eu vou ter um olhar bem diferente agora da minha dissertação, porque eu vou desenvolver um método de multicritérios de seleção de fornecedores. E o professor René tem feito a gente ver a parte da desigualdade, em como a gente vai lidar com isso e a desigualdade. E vocês me fizeram ver também o quanto eu posso impactar a sociedade nisso. Você me diz do texto do Negroponte. Você poderia dar uma passada, comentar alguma coisa do que lhe chamou a atenção do primeiro texto que a gente viu aqui, do primeiro livro do Negroponte? O Negroponte, com aquela visão bem positiva, otimista da tecnologia que a gente viu no início, certamente foi mais fácil de ler, né? Aquela coisa que não causou o incômodo. Eu entendo que a tecnologia avança para tornar a nossa vida melhor e, certamente, esse aspecto de eficiência, de tornar as coisas mais fáceis, era mais forte na minha mente, na maioria das pessoas, como o professor falou, do que o aspecto que a gente está sendo dominado. Quando um autor coloca que a gente está vivendo sob o domínio do domínio da tecnologia, eu acho que ele está fortalecendo essa visão que a gente tem que reconhecer os aspectos negativos também, né? As coisas que a gente está deixando de lado e não só os aspectos positivos que o Negroponte fortaleceu bastante no texto dele. Ah, eu achei... Inicialmente, eu achei sensacional o Negroponte. Eu me identifiquei muito com ele e fiquei muito admirada dele ter uma visão tão futurística das coisas. Eu, no lugar dele, eu me pensei hoje mesmo, daqui a 40 anos, como ele fez, eu nunca teria essa sabedoria de pensar como que a tecnologia vai avançar de uma forma tão precisa quanto ele trouxe. mas ele mostra a tecnologia de uma forma muito positiva e a gente acabou descobrindo em outros textos que, infelizmente, não é bem assim, né? Que a tecnologia, ela traz coisas boas, mas enraigada com ela vem também partes negativas. E vários exemplos que a gente viu ali nos textos acabaram mostrando essas críticas à ideia dessa tecnologia tão bacana e tão positiva da forma que ele traz, né? Inicialmente, eu gostei muito do texto do Negroponte. Por quê? Porque eu era leiga das legas, sou ainda leiga, mas assim, eu estava muito fresca ainda, nesse universo, nesse ambiente. Então, o Negroponte, foi o primeiro material, me impactou muito quando eu li. Eu pensei assim, nossa, a gente ainda tem muito o que evoluir. O Negroponte trouxe um posicionamento muito otimista com relação à tecnologia, né? E que hoje, eu me atrevo a dizer que é o posicionamento da maior parte da sociedade. Eu, bom, não sei, eu posso estar enganada, mas eu tive essa sensação de que é o posicionamento da maior parte da sociedade. Até por uma questão de ingenuidade, talvez, assim. E aí, depois, começaram a surgir os outros autores e daí veio o Braz e veio o do Zé, que trouxeram conceitos que eu não fazia a mínima ideia sobre engenheiro, designer, cientistas, enfim, né? E aquilo foi complementando dentro de mim. Quando a gente começou com o Negroponte, eu estava muito confortável, porque até então essa era a minha visão mesmo, que a tecnologia tinha vindo para ajudar a gente a resolver muitos problemas, mas até então eu não tinha tido esse tempo de reflexão mesmo, de ver os impactos que a tecnologia causa. Então, ver as visões, as abordagens, tanto do determinismo que a tecnologia define, né, a sociedade, quanto da sociedade definindo a tecnologia, para mim foram visões que abriram bastante o meu entendimento. Além do Negroponte, eu senti no Pierre Lévy um flerte com a... um lado, digamos, bom do... assim, da tecnologia, né? Então, por exemplo, eu lembro que a gente viu lá a entrevista com o Pierre Lévy, né? E eu achei, assim, pouco crítica, né? E aí até eu lembro que eu até fiquei pensando, assim, no sentido... às vezes pode fazer sentido para o europeu formular aquilo, de repente, né? Pode ser. Mas olhando para isso da nossa realidade, eu achei, assim, muito próximo do Negroponte, né? Ótimo. Agora vamos tentar avançar um pouquinho aqui cronologicamente na forma como a gente viu os diversos textos. A gente começou lá com o texto do Negroponte, né? Lá bem no início, que era um texto de alguém que olha para a tecnologia como sendo algo que, enfim, está ali para resolver os problemas da humanidade, né? Mas no meio do caminho a gente chega num texto de um postman, né? E, obviamente, briga com aquela visão do Negroponte. Você consegue falar um pouquinho dessa briga, dessas visões de mundo? O Negroponte, ele tinha uma visão bem otimista da tecnologia, né? Inclusive, até o professor falou que aquele seria o único texto que seria favorável para uma visão mais, assim, otimista, né? Da sociedade com essa questão da tecnologia. Já o Postman, ele já era para a linha pessimista. Ele achava que, ele pensava que a tecnologia, ela era determinística. Ele, inclusive, traz aí os conceitos de tecnocracia, tecnopólio, que a tecnocracia seria o que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem o uso de tecnologia, de máquinas até um certo ponto. E o tecnopólio, eu não consigo desassociar de um país como os Estados Unidos, por exemplo, e tecnologia gerando demandas de tecnologia. Antes de começar o curso, antes de você fazer essa disciplina, você tinha uma visão mais voltada para o Negro Ponte ou já, ou seja, já tinha uma visão mais reticente com a tecnologia, na visão do Postman? Eu era bem otimista. Eu achava, assim, que a tecnologia significava progresso. eu fiquei bem impactada com o que a tecnologia pode significar na sociedade, no sentido de determinação cultural, na questão das relações, na questão de poder, na questão econômica, de dominação. Acho que as pessoas não param muito para pensar nos malefícios da tecnologia e aí a gente vem na questão principal, por exemplo, que é o celular, que é algo que prende as pessoas. simplesmente apareceu até isso daí, use bastante e seja feliz. Só que a gente não para, as pessoas não param para pensar no que aquilo afeta a sua vida. Mas, quer dizer, a sociedade está imersa no mundo de tecnologia, só que a gente geralmente não para para pensar no impacto que essa tecnologia tem na nossa vida. A gente simplesmente aceita e acabou. Ah, não, a tecnologia então é bom, quanto mais tecnológica é melhor. Várias opiniões um pouco mais críticas em relação à tecnologia que eu me parei e me perguntei que eu nunca tinha parado para pensar nisso e que de fato a gente tem que muito a se preocupar, mas eu gostei muito do, assim, acho que de um aparato geral eu gostei muito da visão do Postman e do Vrais também quando ele fala que a gente acaba sendo refém da tecnologia e naquele exemplo que ele traz do, uma questão da medicina com a tecnologia que as pessoas acabam acreditando mais no que um exame de uma máquina, um resultado de uma máquina do que uma pessoa que é humana e está lá conversando e tentando fazer um diagnóstico pessoalmente. Essa ideia de que a gente já está vivendo em um tecnopólio ou em uma tecnocracia certamente é quase como uma crítica direta ao meu trabalho. no mínimo você tem que refletir como é que você vai lidar com aqueles que pensam dessa forma embora eu possa garantir para você que são a minoria que é só que está cavocando o problema e que a gente enxerga isso a nossa sociedade de uma forma geral não percebe mas talvez valha a pena você inclusive como você consegue usar mesmo que essa essa lógica mais direta objetiva e eficiente não para procurar a chave embaixo da luz se você perdeu se você é aquele bêbado que perdeu lá no outro canto já falamos disso então você deve pensar bem nisso dizer assim que vai contra o que eu fazia eu continuo fazendo exatamente o que eu fazia porque é isso que eu sei fazer não, não adianta de qualquer forma é bom ter essa é bom que tenha ter gerado algumas algumas fuguinhas atrás da orelha ele fala que no momento que você coloca a invenção a tecnologia para funcionar você não tem mais poder sobre ela você não sabe mais como que ela vai lidar daqui para frente ou como a sociedade vai lidar com ela por isso que tem que pensar muito bem antes de colocar porque senão acaba virando cíclica faz uma daí faz a outra para tentar resolver que vai trazer problemas para a sociedade que daí faz outra e a gente nunca mais para nessa roda toda eu achei uma frase dele que me tocou muito que é a questão toda a tecnologia é um fardo e uma benção achei interessante no sentido de que ele vê como uma construção positiva e benefícios e coisas positivas mas também como consequências a gente não vê isso como uma naturalmente a gente vê mais a tecnologia como um progresso como algo positivo e ele trouxe essa visão questionadora então verificar realmente quais os reflexos disso na sociedade a sociedade em si abraça a tecnologia como algo aceitável só que essa tecnologia não alcança a todos então ele também traz essa questão da questão social não vou nem dizer sobre eu vou dizer por trás do desenvolvimento da tecnologia olha assim o que impactou mesmo foi o conhecimento a respeito do tecnopólico foi onde eu me dei conta de que eu tinha esse facinho pela tecnologia e acreditava assim de olhos fechados que tudo tinha uma preocupação como mãe sou docente do ensino superior dos primeiros anos já tem então jovens ali que estão muito ligados à tecnologia então eu tinha assim um sinal de que aquilo me chamava atenção por alguma coisa mas aí então eu tinha essa 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 sedução me sentia seduzida pela tecnologia acho importante e lá no tecnopólico Postman foi possível voltar lá atrás olhar aquele homem que sai das cavernas começa a construir as suas ferramentas que foram necessárias nessa valorização desse processo de desenvolvimento chegando a entender realmente lá na tecnocracia aquela tecnocracia totalitária que nos realmente nos engole enquanto nos fascina então isso pra mim foi esclarecedor então o Postman é um dos autores e é assim uma linha que eu quero estudar mais quero me deixar esse gosto de quero mais interessante eu nunca parei pra pensar muito sobre a tecnologia em si e principalmente algumas críticas até já tinham passado pela cabeça mas o Postman principalmente foi o autor que a gente mais leu também então ele botou muitas críticas bem válidas em relação à tecnologia o texto do Postman mesmo que eu achei interessante que é da área da saúde que é uma área que eu tenho trabalhado mais e realmente a tecnologia na área da saúde ao mesmo tempo que ela trouxe inúmeros benefícios ela tirou um pouco da humanização então agora mesmo com o coronavírus foi liberado até a medicina era uma coisa que a gente não imaginava um médico tratando alguém pelo computador então praticamente é um Google mas com um diploma médico porque avaliar um paciente só olhando pra ele ou ouvindo a descrição das dores ou dos sintomas não é muito diferente ele vai ser baseado no conhecimento o Postman ele olha pra sociedade com mais do que eu acho que ele é capaz de fazer uma boa teoria social a partir da ainda que o objeto dele seja a tecnologia no sentido mais amplo e ainda que revisite outros autores ou coisa assim eu acho que ele dá conta de fazer uma teoria social sabe quando ele por exemplo fala assim dos estágios da luz de ferramentas depois da tecnocracia e depois pro tecnopólio eu acho que é uma explicação da realidade muito competente e acho que é importante também porque eu consigo enxergar a realidade hoje no que ele formulou sabe então eu gostei por isso o outro não pode ser que ele seja um pessimista mas ele é alguém que digamos assim é crítico e todo crítico tem que enxergar pra ele conseguir enxergar meio copo cheio ele tem que enxergar meio copo vazio também pelo menos umas três vezes aí na sua fala você usou a palavra impacto nós temos uma autora que teve um texto a tradução do impacto tecnológico a Benacuch lá no início que apresentou pra nós um pouco da seria a construção social da tecnologia como sendo uma visão dos sociólogos pra de alguma forma se opor a essa ideia do impacto como você vê a construção social da tecnologia como uma forma de explicar o mundo você acha que ela dá uma explicação melhor do que acontece com tecnologia na nossa sociedade o bris e o bris e o bris e o do zé que eu acho que eles vieram pra ampliar nosso conhecimento ver como vários autores disseram né pensaram sobre a tecnologia me chamou a atenção a Benacuch que ela que ela vê tirar essa dicotomia da tecnologia e da sociedade e ela começa a dar aquela visão de que a sociedade também interfere que ela não é só uma pessoa olhando e recebendo a tecnologia né então ela consegue a sociedade não sofre só os impactos ela também interfere né então quando eu li a Benacuch 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 tá bom você tem que perguntar pra ela como é que ela fala né mas é o jeito que eu vou falar e isso me confrontou né porque em princípio eu não tinha essa visão dos dois impactando ao mesmo tempo a Tamara ela primeiro ela trouxe aquelas três visões da relação da tecnologia com sociedade né onde ela falou da tecnologia como sistema a tecnologia como uma construção social e a tecnologia como rede né a tecnologia como sistema o exemplo mais clássico assim eu acho que é a questão da usina né onde a tecnologia realmente se impõe e depois que ela se impôs ela não tem como voltar atrás vamos chamar assim né a tecnologia como rede o exemplo clássico que o senhor usou várias vezes na sala de aula é a chave do hotel né onde tanto o homem quanto a tecnologia elas ocupam um espaço muito parecido e nesse exemplo clássico da chave do hotel a chave do hotel meio que se impôs para o homem ali naquela situação né e ela tem um papel de agente mesmo na relação da construção daquela situação e aí vem a construção civil que é o meu posicionamento assim que se identifica um pouco mais com a minha linha de pesquisa por quê? porque a construção social eu entendo que a tecnologia é uma construção social que não é linear que vai volta volta um pouco volta um pouco existem agentes que interferem e acabam mudando o objetivo para o qual aquela tecnologia está sendo construída e eu acredito muito na necessidade dos agentes como um todo e aí eu quero fazer uma observação aqui importante com relação a isso e eu sei que não é só ela porque na verdade a Tamara ela traz o pensamento de vários outros autores né no texto dela do Pum também eu acho do Dicke ela de certa forma resume disciplina se a gente for pensar né apesar de se estar lá no início a gente apresentar lá no início então talvez não dê para perceber isso muito claramente mas por notar os diversos autores que vem depois vão tratando daquelas de algumas daquelas pertences que ela discute né mas professor o Trigueiro também faz uma coisa muito parecida porque o Trigueiro ele faz a evolução né então do século 20 inteiro então ele também vem trazendo todos os autores mas a Tamara como socióloga eu acho que o texto dela para mim fluiu melhor do que o dele mas assim com relação a atuação dos agentes o que acontece a gente discutiu bastante em sala de aula isso e uma das falas que me marcou foi assim os engenheiros contribuíram muito por milhares de anos eles de fato dominaram a natureza mas agora será que não é a hora da gente parar para pensar até que ponto eu vou esgotar essa natureza até que ponto esse impacto social é produtivo para mim ou vai me levar a falência a partir de agora né porque eu vou já partir para um ponto de esgotamento vamos chamar assim então isso me chamou atenção com relação a necessidade de trazer outros agentes para a construção da tecnologia porém professor uma das coisas que me marcou também aí no estudo eu acho eu tenho quase certeza que foi no texto da Tamara mas enfim foi um questionamento que o autor trouxe no seguinte sentido ok tudo bem então é importante trazer outros agentes né para a construção da tecnologia e não discutir somente em pares só o cientista com cientista mas será que todos os posicionamentos podem ter o mesmo peso e aí isso me fez refletir novamente porque eu que não sou positivista que acredito nessa necessidade de impacto social e da construção de mais agentes me peguei pensando que talvez eu tenha que ter um pouco mais de cuidado daí eu vou dar um exemplo muito clássico que é o que está agora em voga que é a questão da covid tudo bem a gente pode trazer os políticos os empresários que estão todos sofrendo esse reflexo nesse momento a sociedade como um todo mas quem que precisa ser ouvido com maior peso os médicos certo a comunidade médica então essa questão do peso é algo que eu confesso nunca tinha pensado e veio aí ao estudar para a prova esse questionamento talvez não sejam nem necessariamente os médicos os pesquisadores da área de medicina porque o médico é o operador da ponta ele também que também está se o médico se o político ou o pesquisador que serve para ele é cloroquina ele vai usar o que tiver no procedimento né sim exatamente exatamente é bem assim Tamara Benacocchi também assim eu achei interessante eu acho que ela foi capaz de pontuar uma série de críticas assim porque esses autores também eles estão conversando entre si então às vezes assim eles estão retomando as ideias dos outros né muitas vezes mas eu achei que a forma da apresentação da Tamara Benacocchi foi boa também porque me parece que os quando ela coloca lá que tecnologia é sociedade né contra a noção do impacto tecnológico ela também está preocupada está pensando assim na complexidade do arranjo social né deixa de ver a tecnologia como um objeto isolado que eu acho que nenhum dos autores vai compreender a tecnologia como um objeto isolado né mas eu acho que ela assim como o Postman dá conta de enxergar que é bastante imbricado né o isso Ricardo o que que é o o nosso macho do uso do conceito de de paradigma aplicado para uma ciência que não é não é rádio que não é uma ciência natural para a ciência para a psicologia para a área eu vejo assim que para a ciência sociais ele diz que o paradigma não se aplica né é difícil de você haver um consenso dentro das ciências sociais visto que há muita margem para interpretações né há muitos nuances e critérios questões sociais econômicas políticas envolvem vários fatores não seria tão fácil dar um consenso segundo na verdade quem faz ciência são cientistas né e temos um paradigma que é a ciência normal a ciência normal é aquela onde que está vigente né a que está no momento e daí tem também um embate político por trás disso né quando uma ciência começa a ter os vazamentos né dela ou seja ela começa a aparecer problemas daí tem uma crise no paradigma nessa crise do paradigma daí tem várias escolas né que tentam mostrar novas alternativas né e nem sempre a mais robusta vence né mas aí tem a revolução da revolução científica onde um novo paradigma é criado né com uma nova teoria científica que aceita naquele momento né a ciência o paradigma é necessário né dentro das ciências das ciências naturais aprendi como pessoa da ciências sociais para tomar esse cuidado né então aí um ponto de provocação positiva para entender que um paradigma não explica as ciências sociais até então e esse paradigma é necessário na ciência até para poder fazer com que haja uma evolução né no sentido de que quando a ciência dita normal está respondendo adequadamente ao que naquela circunstância naquele contexto né a tecnologia e a ciência tem suas necessidades o paradigma ele é reforçado por isso ele dá respostas é um modo de visão na sequência né quando começam a acontecer as chamadas anomalias e que ele começa a não dar mais as respostas aí vem a possibilidade das descobertas né a revolução vai acontecer pela descoberta então é a importância de se conhecer eu confesso que é um pouquinho mais complexo né esse entendimento mas me clareou aumentou um pouquinho mais o meu conhecimento a respeito do que são os paradigmas né eu era um pouco ignorante nesse sentido olha o que mais me chamou atenção ou talvez porque eu tenho ele aqui em casa até tá aqui do meu lado foi o Kuno o professor Jurandir o professor Jurandir já ficou alegre lá eu acho assim que é um desafio né você ler um livro desse porque ele é bem denso vários conceitos mas eu me desafiei a ler ele estudar fazer anotações ele fala dessa revolução científica da estrutura né que você tem as anomalias e aí você tem uma crise depois da crise você cria um espaço pra gerar novas teorias a questão do termo do paradigma não ser usado nas ciências sociais ah é interessante ver como que um físico enxerga toda essa essa questão e demorou 15 anos pra escrever esse livro então é bom a gente saber como que os cientistas da área de ciências naturais enxergam tudo isso né não que eu seja a favor ou contra acho que isso não cabe aqui minha opinião não é mas Camila talvez a tua opinião caiba sim você já falou ali de certa forma ele permitiu que na sequência viesse todo o movimento da construção social da tecnologia a diferença entre o Thomas Kuhn e do Beaker na verdade os dois falam de construção social da tecnologia mas o Thomas Kuhn ele coloca ele coloca que a tecnologia é feita apenas por cientistas e o Beaker coloca de uma outra forma você consegue dar uma clareada ele é o primeiro a colocar a tecnologia como uma construção social ao menos do que eu estou recordando agora eu acho que ele é bastante importante no sentido de dizer que mesmo aquilo que a gente toma como fato científico e ele é o físico ele não é um relativista ele trabalha com a ciência dura e mesmo assim ele chama atenção para o fato daquilo que a gente é capaz aquilo que a gente toma como fato científico é aquilo que a comunidade científica consensua como fato científico então tem uma mediação da relação social que é evidente ainda que a gente tem um laboratório com microscópio com reagentes ainda que a gente tenha ciência física dura a gente não vai ter sem dúvida a sociedade a relação vai ter se a gente consensua isso entre humanos vai ter esse peso e eu acho que depois disso eu nunca sei falar o nome dele é Bicker o da Scott lá eu também eu não sabia falar o nome dele até o dia que eu vi aquela palestra na Catalunha do outro professor apresentado dizer que era Bicker e faz sentido que Bicker em holandês é apicultor então faz sentido pelo menos que o J seja mesmo tem um som de ir mas também não sei na língua dele lá se de fato é assim então eu acho que continuando o Bicker ele acho que ele leva ao extremo a ideia do Kuhn porque ele fala que não só é uma construção social como outros agentes vão ser capazes de influenciar a ciência e a tecnologia porque estão numa agenda social mais ampla com outros atores outros interesses e tal e me parece mas isso também é uma impressão minha que o Latour ele é capaz de de alguma forma resolver isso porque por exemplo quando ele faz entre aspas a genealogia da Kodak lá na câmera ele está colocando numa linha do tempo no mesmo arranjo uma série de fenômenos que horas são tecnológicos horas são de outra origem de outra ordem sociais e eu acho que ele de alguma forma ele dá conta de colocar isso mais do que talvez num método numa epistemologia porque me parece que ele reorganiza mesmo o conceito do que é ciência natural as mediações acho que a teoria Torreide até propõe repensar um pouco essas cisões a ciência se faz entre pares mas ao mesmo tempo a ciência é uma construção social então eu acho que essa foi a linha que mais me impactou professor você tem o Negroponte de um lado sendo bastante otimista você tem o Postman sendo mais mais precavido com a tecnologia depois a gente vem nesse caminhar e a gente acaba acaba vendo que a tecnologia ela sai de ser algo assim mais determinística para ser mais socialmente construída o Postman veio nos alertar para aquela tecnologia de alguma forma inclusive para a tecnologia autônoma mas ele por si próprio não nos cria nenhuma alternativa a não ser o fato de dizer faça boas perguntas para que você quer essa tecnologia qual é o problema que você tem que ela te ajuda ele basicamente diz assim seja mais crítico no seu olhar da tecnologia outros autores que nós vimos foram mais na direção de tentar colocar o ser humano de novo no controle da tecnologia e aí surgiu principalmente essa abordagem Scott a construção da tecnologia eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você percebeu essa essa teoria então a partir do momento lá dos estudos do Kuhn que esse tipo de dificuldade mas ele me levou a entender essa essa abertura de inserir outros atores daí quando veio a Scott que você já comentava eu lembro que nesse processo de revisão aí do domingo eu escolarado com a revisão eu reengratei algumas falas e algumas anotações que você já vinha desde lá do princípio que você está imaginando olha em algum momento a gente vai entrar numa linha que tenha o ser humano volte a ser esse centro e não só essa perspectiva determinista da tecnologia então ali com a teoria do Bicker sobre a construção social da tecnologia que é embasada na filosofia na sociologia perdão do conhecimento científico aquele tripé que eu particularmente quando tomei ciência da disciplina enxerguei ciência tecnologia é sociedade nesse tripé o que de fato ele propõe ele propõe uma ação prática de que a tecnologia de que a ciência e a tecnologia elas sejam os especialistas na verdade continuam tendo seu valor na minha opinião mas ele propõe que outros atores entram eu por exemplo naquele facílio que eu falava anteriormente tive uma oportunidade na empresa de participar de alguns processos de inovação onde eu olhava o ser humano na minha formação de psicologia então eu recrutava selecionava pesquisadores recém-formados para projetos de inovação e durante esse processo junto ao especialista eu ficava fascinada eles estão me dando oportunidade de conhecer um projeto de nanotecnologia ou de alguma outra coisa não é minha propriedade mas ele fascina pelo especialista que tem o seu valor e o Bicker ele propõe isso vamos ampliar esse conhecimento ele questiona algumas coisas como é que esse especialista vai ser visto pelos não especialistas mas ele propõe que essa agenda da tecnologia ela se torne não só uma discussão política que existe na sociedade que fazemos parte dos atores quando nós estudamos quando foi criada uma usina específica lá será que as pessoas daquele entorno elas foram inseridas como é que elas receberiam essa inovação ou essa melhoria então eu vejo o que ele tenta propor lá com a altura eu confesso que eu não entendi eu precisaria me dedicar um pouco sobre os não humanos porque daí tem um link lá um pouquinho mais à frente mas eu vejo que a sociologia abre é a grande importância eu desconhecia de fato que existiam filósofos e sociólogos voltados à tecnologia isso me trouxe muita mudança de postura mesmo não só de conhecimento eu quero continuar ampliando mas de postura enquanto profissional é o que eu vou amadurecer aí pra frente professora a Scott critica o essencialismo então ele tira a essência da técnica tudo é em volta da técnica e começa a envolver outros atores atores que até então a gente pensava só no desenvolvedor da tecnologia e coloca o usuário na visão do Briz vamos olhar lá o usuário também como participante e começa a desenvolver também a tecnologia então além a técnica mas tem que levar em consideração também o contexto social não é só o contexto da técnica e o que você busca com a tecnologia mas o que envolve as restrições os cuidados com o meio ambiente os cuidados com toda a ação social em volta bom então a Scott leva pra um lado assim que realmente o aspecto humano e social passa a ser visto inclusive como talvez importante do que o aspecto tecnológico houve outras abordagens que procuraram algum grau de equilíbrio aí né entre vamos dizer aquela percepção da tecnologia definindo como as coisas vão ser ou da sociedade definindo como elas vão ser como é que você vê essas outras visões o que você entende do Latour a teoria ator-rede o que que o Latour é aquele autor que fala sobre as caixas pretas como é que você pintar isso daí como é que você como é que você acha essa teoria do 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 Latour eu acho que pra mim assim foi o último texto do Latour eu acho que ele trouxe uma reflexão maior em cima de todo o conceito que a gente já tinha trazido dentro do do curso então ele fechou meio que com chave de ouro assim pra trazer trazer uma reflexão sobre tudo que a gente já tinha feito então a questão do eu entendo que pra mim assim a minha visão é que a teoria ator-rede ela é a que mais se identifica com o que eu penso no momento então essa convergência de atores de atantes entre humanos e não humanos pra mim é o que mais faz sentido no sentido tecnológico a ação da tecnologia ela é movida tanto por atores não humanos quanto humanos essas ferramentas elas convergem elas se integram e não são um domina o outro então eu achei que foi bem mais interessante essa questão do Latour o fato dele trazer também o debate sobre a ciência em construção essa parte também traz um debate sobre como a gente pode evoluir na ciência né mais recentemente Bruno Latour e alguns outros colegas da própria Scott né eram com a ideia de que entre os agentes né entre os agentes que causam ou que escolhem que determinam as novas tecnologias existem também alguns que não são humanos mas os actantes como é que você vê essa teoria você acredita que ela explica melhor essa relação entre tecnologia e sociedade do que a própria Scott ou do que o determinismo tecnológico num determinado momento sim vamos dizer agentes vamos dizer assim não humanos eu acho que eles acabam assumindo uma força que a gente não tem nem ideia o Latour inclui os não humanos né então ele amplia ainda a Scott porque a Scott tinha colocado para de pensar só em cientista põe os atores sociais agora o Latour vem e coloca até as nossas máquinas para desenvolver em outras máquinas né então elas também fazem parte de desenvolvimento elas ajudam no desenvolvimento o Latour eu achei bem interessante porque ao analisar a construção da disciplina em si toda ela eu acho que fechou muito bem trazendo essa visão ali dialética porque ele traz essa ideia da ciência em construção e da ciência pronta né então a gente foi fazendo isso ao longo das aulas a gente saiu lá do Necroponte que já trazia uma visão super positiva da tecnologia e eu acho que é uma visão que se aproxima muito da nossa né na contemporaneidade assim que a gente tem essa visão de que a tecnologia vai resolver tudo e essa visão mesmo positiva de todos os impactos da diminuição das distâncias e tudo isso positiva e positivista né é positiva e positivista e até determinista porque a gente tem essa visão super determinista de que a tecnologia ela acaba sendo depois determinando a nossa cultura as nossas escolhas e eu acho que isso não é uma mentira também só que ela também pode ser vista por outros ângulos né que aí depois a gente viu os outros autores que vão trazendo críticas né esse modo de ver a tecnologia é o próprio é o Biker que fala né Biker que fala é que critica o positivismo né que critica essa visão assim super extremista da essencialista da técnica mesmo né o Biker fala a gente vê até o o Kun também fazendo crítica ao positivismo né então assim acho bem interessante ter fechado com essa essa leitura do Latour que ele traz essa ideia do Jano lá da mitologia que tem essa visão dupla vamos dizer assim parece né são duas na verdade é questionadora né é bem dialética mesmo pra mim não sei se eu tô interpretando errado mas ele traz esse personagem mitológico como sendo a própria referência da dialética assim pra mim é bem isso essa discussão né do que do que tá pronto né o que tá cristalizado e daquilo que tá em construção mesmo dessa e a gente viu isso assim de que a tecnologia essas discussões até a ciência ela está em construção né porque a gente vê vários autores discutindo criticamente e o que não se fazia antes então achei bem interessante nesse sentido esse autor o Bruno Latour é um autor que eu acho que é importante pode ser importante pra vocês porque ele justamente tem que fazer uma conciliação dos dois sabe uma visão em que ele diz ah não é a tecnologia que tá determinando como vai ser a sociedade e do outro lado é o agente social é o ser humano que determina como vai ser a tecnologia na verdade aparentemente nenhuma dessas duas visões dá conta de explicar muito bem a realidade e a teoria ator-rede ela vai nessa linha tentar conciliar essas duas possibilidades e dizer olha a tecnologia que a gente já gerou passa a ser um ator importante pra definir as tecnologias que a gente ainda pode gerar também mas ela não é determinante Wakanda Eu acho que assim, foi um dos que me chamou mais atenção mesmo, foi acho que do Wiener, acho que porque ele já estava também na prova do mestrado, no processo seletivo, aqui dos artefatos, do Artefatos Head Politics, então acho que eu já tinha achado ele muito interessante lá naquela época, e depois aqui de novo, já com um contexto maior, foi mais importante essa questão, que realmente eu nunca tinha pensado nisso, quer dizer, desde o exemplo da Constituição das Pontes de Nova Iorque, por que foi construída a ponte com um vão mais baixa, para não permitir que as pessoas que não tivessem dinheiro fossem na praia de ricos. Então isso eu acho que é uma coisa que a gente não tem noção de como talvez isso continue acontecendo na nossa sociedade. Foi muito bom. Acho que o semestre valeu. Valeu, sem dúvida. Sinceramente eu acho assim, se a gente fizesse isso aqui com os alunos de outros anos anteriores, tinha um desempenho pior. Não sei se é uma turma muito melhor, ou se no fim das contas o fato de estarem em casa fez com que eles, de fato, tivessem um tempo que outros não conseguiram dedicar a essa aventura. Tchau, 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 tchau